Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como ativar a autenticação de dois fatores no WhatsApp. Para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo e eu vou estar mostrando tudo o que vocês precisam saber nesse vídeo. Bom, o que é a autenticação de dois fatores e como que ela funciona, tá? O próprio nome já diz aí, né? É autenticação, ou seja, você precisa confirmar a sua identidade ali. E para isso é realizado aí duas verificações, tá? Ou seja, você já tem aquela verificação padrão ali onde você coloca o seu número de celular, ele envia um código para vocês e você consegue acessar o aplicativo do WhatsApp. Só que a gente tem vários problemas aí quando se usa apenas essa única autenticação. Então a gente tem os problemas aí de clonagem, de chip, clonagem do número, né? E aí para resolver esse problema a gente tem a autenticação de duplo fator que a gente vai conhecer nesse vídeo. Bom, aqui dentro da Apple Store a gente vai estar pesquisando pelo aplicativo do WhatsApp. Eu acredito que vocês já vão ter o aplicativo do WhatsApp já instalado aí no celular de vocês e a gente vai fazer essa configuração basicamente, tá? Como que a gente faz essa configuração? A gente vai acessar as configurações do aplicativo para que a gente consiga e modificar a nossa autenticação, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou abrir o aplicativo aqui para mostrar para vocês. Então aqui eu já tenho o aplicativo, tá? Inclusive ele está aqui, porém não está atualizado. Você pode atualizar ele clicando na opção atualizar. Ele vai estar baixando em atualização mais recente, beleza? Se você estiver usando o Android, você vai clicar na opção instalar dentro da Apple Store para estar baixando o aplicativo, tá? No caso aí vai ser dentro da Play Store, beleza? Vamos lá, olha só, eu vou voltar aqui, vou acessar o aplicativo, vamos ver onde é que ele está aqui. Está aqui o aplicativo do WhatsApp, já está configurado. Então eu vou simplesmente clicar em cima do aplicativo, beleza? Você vai fazer esse mesmo processo que eu estou fazendo aqui, dentro do aplicativo de vocês. No caso aqui a gente está usando iOS, então a configuração é um pouquinho diferente aqui, a forma de mostrar. Se você estiver usando o Android, fica tranquilo, você vai clicar na opção de configuração da conta de vocês aí também. Possivelmente vai ser alguma engrenagenzinha, só que essa opção vai aparecer lá em cima, está no canto superior. Aqui no nosso caso você clica embaixo aqui em configurações, nessa engrenagenzinha que está mostrando no canto inferior lá embaixo, tá? Agora o próximo passo é a gente selecionar a opção da conta, então você vai clicar em cima da opção conta, clicou, agora a gente vai fazer a nossa configuração, tá? Ou seja, por que conta, né? Então a gente está dentro da opção de conta, que a gente precisa configurar a nossa conta do WhatsApp, beleza? E para isso a gente tem aqui, ó, notificação de segurança, confirmação em duas etapas e mudar o número. Bom, você vai selecionar a opção confirmação em duas etapas e a partir daqui você vai configurar o seu PIN, tá? O que seria esse PIN? Basicamente um código aí de seis dígitos que você vai estar configurando. Recomendo que vocês anotem esse código aí para que vocês não esqueçam, para que vocês não percam esse código, beleza? E então você vai clicar aqui, ó, mudar o PIN ou você pode clicar na opção ativar o PIN também, tá? No meu caso aqui, como eu já tenho ele ativado e configurado, ele mostra aqui para mim com a opção de poder mudar ou desativar ou alterar o e-mail também, tá? Lembrando que quando você for fazer a configuração no celular de vocês, vai ser importante que vocês coloquem aí um e-mail de recuperação, tá? Então coloca o e-mail certinho de vocês, não percam esse e-mail, por exemplo, arroba gmail.com, né? Você vai colocar o seu nome, arroba gmail.com, que seria o seu e-mail aí que você usa no Gmail, tá? Fazendo esse processo, pessoal, vocês já vão conseguir aí ter acesso e configurar a confirmação aí em duas etapas, tá? Aqui no meu caso, se eu clicar em mudar o PIN, ele vai me mostrar aqui. Então eu digitaria o PIN antigo e faria a alteração do PIN novo, tá? Basicamente eu iria digitar ele aqui e aí eu configuraria o Nube, beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Não esquece também de se inscrever no nosso canal. Também deixar o seu like. Aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.